olá boa tarde hoje você tem um aparelho de som antigo que é transformar num sofisticado aparelho de som com bluetooth segue aqui nossa solução aqui ó é um módulo de bluetooth né ele vem com a ponta aqui ó conexão usb aí você pode conectar ele numa tomada usb e aqui tem uma saída p2 que você vai ligar a entrada auxiliar do seu aparelho de som e com isso vai permitir transformar o nosso som da noite para o dia e uma conexão bluetooth sofisticados aí que às vezes encarece muito o aparelho por causa dessa conexão né então o que eu acompanho o kit aqui ó é um módulo bluetooth um cabo e nós vamos enviar também uma fonte usb bivolt tá e temos aqui uma simulação aqui na prática para gente ver como é que é ó eu tenho aqui um celular ele tá conectado no wi-fi e eu vou conectar ele no bluetooth aqui é uma caixinha de som para exemplificar aí um aparelho de som mais complexo aqui tá a fonte aqui da caixa de som e aqui a fonte do módulo bluetooth com ele aqui ligado já para a gente ganhar tempo né ó fica o mesmo módulozinho aqui né ó e aqui é a cda p2 você vai conectar ele na caixa de som ou na entrada auxiliar do seu aparelho vamos fazer uma simulação aqui ó você vai ver aqui no seu módulo bluetooth ligar ele aí ligou ele ó aí você vai selecionar aqui no caso é o h163 vai dar uma conexão ó ele vai marcar conectado né pareado vai ficar azul aqui no caso pareado né aí agora a gente vai tá cancelar e vai tocar uma musiquinha ó ó no caso aqui está no celular não conectou não conectar ainda não conectou vai desconectar aqui e desconectar conectar novamente e aqui ó parear a mensagem agora ficou azulzinho né era isso que deveria ter acontecido eu venho aqui e agora vou tocar aqui ó eu tô na calçada quando chegar explica o endereço da safada o áudio é bem melhor né ó eu dou um desligar e você pode controlar aqui ó controlar o volume aqui também tá na caixa de som tá e é isso a gente espero ter ajudado aí ó exemplificado em nosso produto aí eu vou deixar um link aqui onde comprar aqui ó vai ele né o cabo aqui p2 e uma fonte zinho sbb volt aqui ó bom para você conectar diretamente na sua mesa de som aparelho de som aí tá bom sem assim muitas complicações um abraço aí muito obrigado aí e até a próxima aí aproveita e se inscreve no nosso canal aqui um abraço até a próxima valeu aí